Essa conferência é muito importante porque aqui tem que ter a participação de toda a sociedade, do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança, e a principal importância é a participação também dos adolescentes, porque aqui vão criar propostas para poder fazer o planejamento, para eles trazerem as propostas para serem discutidas e aprovadas, são levadas depois para o Conselho Estadual e depois para um Conselho Federal, para poder trabalhar com as políticas públicas para melhor atender as demandas desses adolescentes, para ver quais são os interesses deles. Estou muito feliz por participar dessa conferência, é a minha primeira, aliás, participando, ano passado não sei se não teve, eu não participei porque eu não era presidente do Grêmio ainda. Tem direitos que eu não sabia que eu tinha, sabe? É uma conferência de adolescentes e crianças, então, que sentido faz a gente não participar? Aí veio mais alguns alunos também, além de mim, e acrescentou muito, assim, eu li algumas das propostas ali, sabe, ver como é que as leis, como a democracia funciona. Eu acho que cada cidadão tinha que ter o direito de participar, todos têm, né, mas não é todos que participam, né, então é uma coisa que se eu pudesse eu participaria sempre.